Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim mostrar para vocês algumas escalas de móveis e aqui a gente tem o Silvânia, aqui a gente tem o planeta de Agostini, aqui é a de MDF e atrás ali é o da Barbie. Então algumas pessoas não entendem mais ou menos a dimensão dos móveis, então eu vou mostrar mais ou menos como que é. Aqui do Silvânia, essa é a banheirinha, essa ralinha sai, olha que linda, essa é a banheira do Silvânia, Silvânia Families, essa é a coelhinha filhinha, ela não é a maior que tem e olha, ela dá certinha na banheirinha, cadeirinha, mesinha, bercinho e um carrinho de supermercado. Essa aqui ó, é outra escala, esses móveis são de MDF, eu fiz essa coxa, esses travesseirinhos, invernizei o móvel, ó, que fofinho. E essas bonequinhas, acho que aquelas poli, essa eu não sei se é uma poli, acho que é uma genérica, cabe certinho, ó, na escala dele. Ó, cadeira também que invernizei, fiz essa almofadinha. O Silvânia, esses são de MDF, ó, penteadeira, o berço, ó, a dimensão desse berço de MDF pro berço do Silvânia, ó, eles são bem diferentes o tamanho, ó, ó, mas dá pra usar pro Silvânia, se quiser dá pra usar, ó, o tamanho. Aqui tem esse móvel também de MDF, ó, também invernizei, e ele também dá pra escala do Silvânia. Ó, dá tranquilamente pra escala do Silvânia. Então seria, essa escala de MDF seria uma escala entre o Silvânia e o planeta de Agostini, porque ele não é nem tão pequeno e nem é tão grande, sabe? Agora vou mostrar do planeta, ó, esses são os móveis do planeta, deixa eu enforrer esses pra trás. Eu fiz uma pequena bagunça aqui, ó, olha o tamanho da cama. Tem um gatinho fofinho, dormindo, ó, bonitinho. Que ele tanto dá pra Barbie, ó, ele na verdade veio com a Barbie. Eu uso ele também com Silvânia, e uso no planeta de Agostini. Ó, mesinha. A cadeira. Ó a diferença do tamanho da cadeira, desta cadeira aqui, ó. Uma cadeira de balanço, ó. A dimensão é totalmente diferente, ó. Bem diferente. Outra cadeirinha. E o sofá. Olha o sofá como é grande. É lindo esse sofá, é todo trabalhado, ó. Fofinho. Aí, pra essa escala aqui, eu pensei nessas bonequinhas assim, ó. Sabe, essas bonequinhas um pouquinho maior. E esse candelabro aqui, ó, ele é do planeta de Agostini, mas eu uso pra Barbie. Ele dá certinho. Ó, pensei nessas bonequinhas aqui, ó. Que eu acho que dá. Aqui, ó. Se bem que eu achei pequena. Eu tenho umas bonequinhas aqui. Tenho essa Tereza aqui, ó. A Tereza é um pouquinho maior. Ó. Tenho essa Tereza. Também não. Eu tenho umas bonequinhas aqui, eu vou pegar. Na verdade, eu tenho um monte de bonequinha, um monte. Eu amo bonequinha. Pensei nessa aqui, ó. Que bonitinha. Tem olhos de vidro, ó. Ó. Sim, essa deu. Certinho. Olha que fofinha. Pro móvel, ó. Ela próxima do candelabro. Do criado mudo, da mesinha. Essa deu perfeita. Essa ficou pequena, ó. Pensei nessas bonequinhas também, ó. Deixa eu ver. Ó. Tenho essa. Vamos ver se dá. Ó, pra essa também dá. A escala ficou boa. Fiz essa roupinha pra ela, um macacãozinho, ó. Ela tem um monte de irmãzinha. Tem esta. Vai pra lá, gatinho. Ó, tem várias. Eu ia comprando. Onde eu via, eu comprava. Nossa, eu tenho um monte. Tenho essa. Acho que tem mais. Não acabei nem na cama. Tem mais aqui. Olha aqui, mais uma. Que eu fiz uma jardineira. Tão descabeladinha, porque elas estavam guardadas todas juntinhas no saquinho. E essa, ó. Então, pra elas também deu, ó. Essa escala aqui também deu pra elas. Agora eu vou colocar pra lá. Então, algumas escalas... Alguns móveis a gente consegue usar, tipo, no Silvânia. E a escala da Barbie, né? Ah, antes de mostrar da Barbie, ó. A banheira do planeta. Tá com um regadorzinho aqui dentro. Olha que fofinho. Isso eu comprei numa feirinha que é perto de casa. É um regadorzinho. Ó. A diferença da banheira do planeta de Agostini. Vem até com um ralinho, ó. A gente bota o ralinho aqui com a correntinha e ele fecha. Ó, ele fecha. Essa banheira é dourada, o pezinho. Ó, que linda. E ela é porcelana, ó. Cerâmica, alguma coisa assim, ó. Ela é bem resistente. E a do Silvânia, ó. É pequenininha, ó. Olha a diferença. Bem pequenininha. E agora, comparando com uma da Barbie. Deixa eu tirar minha Barbie daqui. Olha aqui, ó. A do planeta com a da Barbie, ó. Essa da Barbie que eu pintei, ela era totalmente rosa. Ó, a diferença. Bem grande a diferença, né? A privadinha da Barbie, que eu também pintei, ó. Essa era azul. Eu tirei o azul. E a pia, ó. Pintei tudo de branco brilhante, ó. Esprei. E olha a dimensão aqui do barco, do... Do barco não. Não tá falando de barco não agora. A diferença do berço da Barbie e o do Silvânia, ó. A escala. Bem, bem grande, né? E eu tava mostrando pra vocês esse gatinho. Esse, na verdade... Olha que bagunça eu fiz. Ó, esse gatinho aqui veio numa... Num kit da Barbie, num set da Barbie. Mas eu tenho uns... Olha que fofo. Eu tô pra mostrar faz tempo esses gatinhos. Olha que fofinha. Fiz um lacinho. Aí eu repintei o olhinho, a boquinha, que eles veem o meio zoado, esses gatinhos. Ó, vem esse pretinho. Olha que fofinho. Tá mais pra cá. Ó. Fiz essa corrente pra ele, ó. Com... Uma coleira, né? Eles vêm tudo no mesmo... No mesmo embalagem. Tem esse cinza, ó. Que eu também pintei. Eu amo gato. Ó. Esse aqui se espreguiçando. A patinha. Eu pintei essas patinhas, ó. Que eu não vinha pintada. Pintei também o focinho. Pintei os olhinhos. Fiz essa coleira. Tem esse, esse amês. Olha que lindo. Parece a minha gatinha. Tinha uma gatinha que chamava Safira. Era igualzinho, olha só. Aí fiz um... Coloquei também uma coleira com um pingente. E ele tá assim, ó. Nessa posição. E esse último aqui, ó. Que bonitinho. Tem um lacinho também, ó. Que eu fiz. Coloquei um estraz aqui no meio. Também repintei o rostinho. Eu percebi que eles são bem bonitinhos, assim. Eles são bem feitos, mas... O acabamento não é bom. Eu nem sei que marca que é. Comprei nas americanas. E peguei, acho que 150 reais neles. Foi bem carinhos. Tenho também cachorrinho. Ó. Cachorrinho fofinho. Aí eu comecei a colecionar esses daqui, ó. Eles vêm no saquinho e eles são surpresa. Eles são filhotes. Mas quem disse... Que eu acertava, ó. Tem esse. Tem esse. Esse aqui eu pintei, ó. Eu pintei ele de dálmata. Porque eu não conseguia tirar ele de jeito nenhum. Aí eu tirei um parecido, ó. Esses dois são parecidos. Aí como tava faltando dálmata, eu fiz ele dálmata. Porque ele era igualzinho o que vinha. Ó. Tem esse que é o irmãozinho dele. Gente, eu tenho um monte de bichinho fofo. Esse também é da coleção, ó. Esse é da coleção. Ó. Um poldouzinho. Aí como eu tirei dois... Que eu sou muito zicada, ó. Pra acertar. Eu vivia comprando eles. Eu acho que na época eles eram 15 reais o saquinho. Ó. Era 15 ou era 17. Eu pintei esse aqui de beijinho. Aí ficou um de cada cor, ó. Um poldouzinho de cada cor. Tem esse que eu acho muito, muito fofinho. Olha que lindinho. Eu acho que dessa coleção aqui ficou faltando só um. Pra eu completar. Esse não é da coleção, ó. Esse aqui, ele sabe? Aqueles de enfeite. Mas é muito lindo. Eu sempre faço coleira pra eles. E meu marido achou esse tamanduá. Eu acho que é um tamanduá. Não. É, eu acho que é um tamanduá, ó. Tem um focinhozinho, ó. Que bonitinho. Ele é todo feito de madeira, ó. Ele é todo... Trabalhado, ó. Ele é talhado, ó. Eu achei ele lindinho, ó. Madeira mesmo. Ó. Agora eu fiz essa bagunça aqui em cima, ó. Quer mostrar pra vocês também? Eu sou apaixonada em garrafa. Olha aqui, ó. Essas garrafinhas. Eu fui comprando elas devagar, assim, sabe? Porque não era em todo lugar que tinha. Ó, tem Smirnoff. Vamos ver se vai focar isso aqui. Esse é do Silvânia, ó. Vinho. Tem 51. Campari. Olha o Campari, que legal. Champagne. Champagne é do Silvânia. É Malibu. Malibu. Ó. Isso aqui dá um pileque. Eu já tomei um pileque disso. Pra nunca mais. O que que é esse? Amarula, gente. Olha aqui, amarula. Que linda. Amarula. Essa escala é um pouquinho maior, ó. Que o do Silvânia. A garrafinha é um pouquinho maior. Eu apaixonei nesses negócios, né? Red Bull. É Red Bull. Red Label. É Red Bull, não. E esse também. Red Label. Elas são perfeitas, essas garrafinhas. Ó. Smirnoff. Acho que eu tenho duas Smirnoff, mas só que são diferentes, ó. É de outro fabricante, ó. Mas são lindinhas. Aí eu coloco elas aqui nesse... Olha a bagunça que eu fiz, meu Deus. Coloco aqui dentro. Olha essa que linda. É o de Whisky, ó. Whisky. Ai, que linda essa garrafa, olha. Já falaram que meus bichos... Olha esse verde. Gente, o que que é isso? Não sei. Não sei que é lá, Scott. Que eu não tô enxergando, que eu tô cega. Não tá focando, ó. Sei lá o nome disso, mas é bonita também. Olha que linda. Aí. Olha esse que fofo. É um notebook, ó. Dá pro Silvânia. E, ó. Pra Polly também. Muito fofinho. Vem até uma TV aqui, gente. Olha só. A gente tá passando... Eliana. Não, não sei. Sei lá. Quem é essa? Mas tá passando na TV, ó. Telefonezinho do Silvânia, ó. Que você consegue tirar do ganchinho, ó. Dá pra usar também pro planeta esse aqui, ó. Você coloca na escrivaninha do planeta de Agostini, ó. Dá pra usar tranquilo. Ó. A escala ficou legal, ó. A ganchinha abre. E é isso, gente. Essas são escalas. É... Eu fiz essa bagunça aqui mesmo. Não tem problema. Que depois eu vou querer brincar com eles. Vocês também brincam? Quando vocês estão assim, arrumando ou tirando foto? Eu brinco com eles depois. Vou dar uma arrumadinha aqui. E espero que vocês tenham gostado. E quem tiver alguma dúvida, eu tenho um grupo lá, de bonecas. Lá no Facebook. Chama Baú de Bonecas. Olha que fofinha. Chama Baú de Bonecas. E pede solicitação lá, que eu aceito. Lá o pessoal é bem bacana. E quem estiver procurando uma bonequinha, assim, que faz tempo que não tenha, talvez o pessoal tenha por lá. Um ajuda o outro. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Beijo a todos. Tchau, tchau.